E aí galera do YouTube, Scorpion no ar trazendo um novo vídeo para vocês, mas desta vez estarei mostrando para vocês como colocar os boss como jogáveis em Mortal Kombat 9, é fácil, na descrição estará o link para você fazer um download, eu já fiz aqui né, já fiz um download, ele está aqui, boss gameplay, após você descompactar esse arquivo aqui, que é o bossgameplay.exe, ele vai aparecer essas duas pastas, o que você tem que fazer? copiar as duas pastas e ir lá na pasta da Steam onde ficam os jogos, no caso eu tinha apps, common e mortal kombat, aqui, existem duas pastas, o common rendist e o descontente pc, vai no descontente pc, aqui está, ascent e o config, colar, ele vai falar que já tem os arquivos, porque eu já baixei né, já baixei e já apliquei no jogo, pronto, é só isso, depois é só abrir o Mortal Kombat normal, só abrir o Mortal Kombat normal e jogar com os boss, vou fazer um gameplay rapidinho para vocês, do jogo Mortal Kombat, já com os boss aplicados, na tela de seleção de lutadores, já volto, bom galera, já estou aqui dentro do jogo, para mostrar para vocês que eles já estão na seleção de lutadores, para jogar com eles né, abertura, tá, torneio, aqui, na seleção de lutadores, como esse daqui é o, o complex edition, ele possui os quatro, quatro novos lutadores né, que, quando lançou né, eles eram comprados por DLC, já no complete edition, já vem os quatro juntos, que seria o Fred Kruger, o Ren, o Kenshi, e a Scarlet, e agora colocando aquele, mod ou patch né, dá para jogar com, Shao Kahn, Kintaro e Goro, vamos jogar com Kintaro, para mostrar para vocês o fatality dele, vamos ver se a gente consegue mostrar o fatality dele aqui para vocês, vamos lá, Kintaro e Shiva, tem uma queda de braço aqui então, vamos lá, lembrando que, os boss, os boss eles não pulam tá, só se efetuar um, o golpe especial deles, para eles, pularem né, beleza, dá para fazer um, o ruim é que, não dá para fazer uma sequência de, de combo né, porque eles são muito lentos cara, eles são lentos, mas quando a partida rouba, dá muito dano, os, golpes deles né, e aí, 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 nós pode ver eles são muito lentos, e aí, mas, os danos dos, dos golpes especiais dele, chega em 20%, 19%, eu acho que o Goro, o Goro e Shao Kahn, que tomam mais dano, que pegam mais dano, dos adversários, o Goro é um pouco lento, como vocês podem ver, mas também rouba dano, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, mas aí, se a gente dá um, Axel Ray aqui, pegou, e aí, o Axel Ray pegou, Nossa, vai quase ver o sangue, olha o tanto de sangue que pegou, 53% de dano, vamos ver se na próxima luta a gente consegue, vamos ver, vamos ver, essa entrada do guitar é foda pra caralho, muito foda a entrada dele, mas é a entrada da Scarlett, tem uma montadora boa de jogar também, ela é rápida, o guitar é muito lento, muito lento mesmo, chocando, bom jogando, chocando, bom jogando, está pegando ela, vale cuidar, pegou, o accelerator é direto finish, está ganhando fácil fácil, só com o accelerator, vamos para o round 2 então, nada, vamos ver, O detalhe quando você faz o especial, hum, vai pegar, pegou o X-Ray dela, olha, o bom dos boss que não tira quase nada de dano, então se eu fosse um outro lutador, ia tirar mais ou menos uns 30% de dano, no mínimo, vamos pro finish, vamos ver se a gente consegue dar o finish dele, conseguimos, nossa deve ser animal hein, nossa, nossa, ele joga em 4, animal, animal o fatale de gelo, o único problema é que ele é lento, não é lento, mas o fatale de gelo é show de bola, bom, vou continuar jogando aqui, vou terminar o vídeo por aqui, tá, compartilhem, comentem, dá um feedback pra nós aqui, pra gente melhorar o canal, entendeu, A intenção é melhorar cada vez mais, pra que possam agradar a todo mundo aí, entendeu, agradar a todo mundo, favoritos, se inscrevam, dá um gostei, dá um feedback pra nós aí, e nós temos a disposição de todos aí, beleza, e até mais.